Os bombeiros de Pato Branco vistoriaram a Arena Cláudio Petricoschi na tarde da terça-feira. Foram três profissionais analisando a estrutura e os ajustes que faltavam para encaminhar o laudo liberando o local. Nossa equipe observou ainda as obras para finalizar os acessos e, na parte interna, os acabamentos, em banheiros, vestiários e arquibancadas. Uma expectativa grande em função da semifinal da Liga estar marcada para o dia 23 de novembro. Os bombeiros não concederam entrevista. Os dados coletados foram repassados ao comando e, ao final do dia, o município recebeu o documento, que ainda não libera a estrutura. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Robson Cantu falou dessa pendência e que esperava uma análise diferente. Vou pedir outra vistoria e tenho certeza que estamos atendendo. detalhes, numa construção de 30 milhões sempre vai ter. Um pouquinho de coerência seria interessante, mas eu não julgo. Acho que os bombeiros são pessoas que a gente respeita e nós temos que seguir as normas deles. O prefeito revelou ainda que não foi oficialmente informado pelo Pato Futsal sobre a decisão de mudar o jogo para São Lourenço do Oeste. Cantu disse que haveria uma alternativa de ajustar o Dolivar Lavarda para mandar o jogo em Pato Branco. Eu não fui comunicado pela diretoria do Pato, acho que é uma falta de respeito, inclusive. Eu estava sabendo pela imprensa que não vai ter o jogo aqui, porque em 2018, quando tivemos o jogo da semifinal da Liga, aliás, afinal, o jogo aqui, depois o primeiro jogo aqui e o segundo foi em Erechim, da noite para o dia nós fizemos o que era para fazer lá no ginásio. Agora, se a diretoria colocou o jogo em outra cidade, que eu não estou sabendo, acho que é uma falta de respeito com o torcedor patobranquense, né? Porque se não dá aqui, o patão tem como dar, já foi feito e nós poderíamos fazer lá. Sobre a inauguração da arena, disse que estuda alternativas. Estou entrando também em contato com o Pato Basquete, né? Que tem o jogo do Flamengo, dia 2 de dezembro. E numa dessas nós podemos inaugurar dia 2 de dezembro aqui com o Pato Basquete, que é o Pato versus Flamengo, vai ser um jogo histórico também. A direção do Pato, ainda na noite da terça-feira, quando o time atuou pelo Paranaense, informou que a Liga Nacional daria um prazo até às 18h desta quarta para ter o laudo definido. Como isso não foi possível, e para organizar a logística da semifinal, definiu pela Arena São Lourenço. O jogo fica alterado para a cidade catarinense, no sábado, às 19h30.